E aí minha gente, olha aqui Nesse vídeo, olha o resultado aqui Do peixe comum Desses que eu tirei dali do meu trinco da produção Olha o tamanho dessa tilápia aqui Essa tem 3 meses que eu botei ali Tá com 3 meses Botei ela numa faixa de 200 gramas Tá dando 2 kg essa daqui Pode pesar que dá 2 kg Coisa linda, né? Não dá 2 kg, não Foram 1 kg? Vamos pesar lá pra ter Você quer 1 kg? É 2, né? Essa aqui dá quase 2 kg É grande demais, né? Vamos levar ela pra pesar As outras são menor, mas estão tudo assim 700, 800 gramas E esse aqui vai passar Muito de 1 kg, vai dar quase 2 1,6 kg, 1,7 kg Por aí 1,8 kg Essa faixa aí Depois nós pesamos ela pra nós ver, né? Aí hoje nós vamos Tirar esse peixe daqui Que tem mil peixe aqui dentro Já tá com a faixa de 200 gramas Ou mais Tá mais Acho que tá pesando quase 400 gramas Pra botar no meu poço grande lá Que eu desocupei Enchi Tá todo cheinho d'água lá Não tem peixe agora Aí eu vou levar esses mil peixes e botar lá E amanhã Eu acho que Eu vou botar mais 500 Vou botar 1.500 lá Tem outro viverinho lá Com 500 peixes Aí eu vou Botar lá também Botar 1.500 lá Já tem 500 aí Nesse primeiro poço Que eu fiz Aquele poço ali Daquela cachoeira Já tem 500 E no grande Eu vou botar 1.500 Que da outra vez Eu tenho botado 2.300 Mas esse ano Eu quero botar só 1.500 Pra dar mais espaço Pra eles crescerem mais Um pouco Aí eu vou Já vou botar ele com 400 gramas Mas eu vou pesar Pra vocês verem Quando a gente Transporta nos peixes Eu vou pesar Pra nós ver O quanto eles estão entrando lá No poço Pra daqui a 30 dias A gente ver O desenvolvimento deles Aí eu vou deixar lá Quando eu for lá Pro mês de outubro Eu já vou fazer a pescaria de novo Eu quero pescar em outubro E em abril Duas pescarias Por ano Já vai botar grande No poço Aí já estão grandes Aí a mesma coisa Vai ser os outros Que vão entrar No mês de outubro Porque eu já vou Pra semana Já vou comprar O peixe lá Impropriar Aí já boto nesse Nesse tanque aqui Ou naquele de lá Né Pra ir alimentando Os alivinos Pra quando for No mês de outubro Ele já tá com 300, 400 gramas Por aí Pra quando eu entrar Já entrar assim Também desse tamanho Porque quando for Na semana santa Eles estão de quilo Por diante Aí fica melhor pra mim Faço 2 safras no ano É verdade Se Deus quiser Vai dar tudo certo É isso aí Minha gente Eu quero conferir o peso Desse peixe maior Que eu peguei Olha lá Deu um quilo e 355 Um peixe só Sim Ixi Vou pegar essa tarrafa aí É lá do meu poço Ixi Marinho Que bichão bonito Que bichão bonito Que bichão bonito 300 e poucos Piar Olha Quilo 355 Peso comum É Uma cena disso Que é a maior besteira Pra piar aí Comum É Tu não conhece E vale da ração E tem oxigênio O crescimento cresce igual Mas o problema É faltar no poço Desse daí Do comum Do comum Porque produz Agora na lagoa Prexa pra criar É Mas pros viveiros Porque a produção Sai pra fora Sai pra fora Cadê a bomba de chepinil Tá aí Tá Essa gaveta Tá de cima Tá de cima Mas a gente pesou muito Um quilo e 355 Foi muita vantagem Pra um peixe comum E pouco tempo Só três meses Foi Mas não é todos Assim não Tem muito variado Né Móveis Um mês Com 700 gramas Com 800 Pesceu bacana Não foi? Foi Dentro de pouco tempo Tá aqui Um quilo e um trezeiro É Agora bota Do saco Pra pesar Né Que o Renival Vai ter Foi o Renival Que ligou pra mim Atrás De comprar oito quilos Olha Cada bichão Fecha tudo De 700 800 gramas Né Olha Esse bichão Vamos terminar Agora você vai dar pra ver Se pega Mas não tem a parte Vamos ver Um Dois Três Quatro Quatro Deu oito quilos Não Sete quilos E seiscentos Né Tá É Sete quilos e seiscentos Quase oito quilos Não foi? Vai passar Deu oito quilos Deu oito quilos Deixa eu ver agora Com esse Segurar Deixa eu ver Oito quilos É oito quilos É Né Oito quilos Quatrocentos e quatrocentos Quarenta e oito quilos Quarenta e oito Olha aqui Olha aqui minha gente Já tá aqui o viveiro Agora Vai ter que levantar aquela parte ali Pra poder pegar o peixe Fazer só um teste assim Pra ver se pega Mas que difícil Tem que rodar assim Ali então Pra cá Não Tem que rodar não Tem que desamarrar aqui Amarrar dentro Lá Tá muito fundo Muito fundo Olha Lá simam dois É Eita Pegou um Pegou um Ó Outra maneira Pra criar ele O tamanho dele Vai estar no peixe Vai desenvolver Fez de quatrocentos Gramas Mais ou menos Deixa eu ver Não sei não Vamos pegar os peixes Ah tá aqui a bolsa Ah chutou Não tô pegando Deixa eu pegar aqui a bolsa Vê pra não pesar pra ver Pra tá bem certinho Olha lá Ih como tá bonitinho Acho que tá molinho Tá bonito Viu Tá Ai fica Acho que é molinho Olha é liso Bicho liso danado Se eu pegar só um Quanto dá Você já levava Aí dentro mesmo Era pra lá Olha Eita Quatrocentos e setenta Gramas Espia só Já tá lindo Não tá Eu não sei se vai ser a média Mas depois vão pesar uns dez É Mas esse aqui deu Deu quatrocentos e setenta Foi Agora vou pra fazer Como é que vai ficar Sorte ele de novo dentro Sim porque Eu vou Eu vou ter que levantar ela Deixa eu amarrar do outro lado Pra gente Engaixar nesse pau E ver se levanta Não consegue não Ai Esse fio é muito fino É bom a corda Não é Não é Não é Já consegue Tudo É eu acho que já dá para pegar, agora vamos ver se pega mais, faça agora, eu vou levantar dois e um pouco, não sou eu, sou eu, tem peixe, aí eu tenho que levantar mais, vai, é um danado eu vou desagarrar ele dentro, e pegou, e esse um e um, acho que não dá certo não, vai pegar não, vai ter que levantar agora pegou mais um, agora pegou mais um, era bom levar esse lugar aqui, agora o bom de pesar era agora, pesava tudo de uma vez, não é, tem maior e tem menor, vamos ver, um pelo outro, oito, oito peixes três quilos e oitocentos e quarenta, três quilos e oitocentas, oito, quatro vezes oito são trinta e dois, a quatrocentos dá três e duzentos, não, três e oitocentas, saiu a depois eu faço essa conta, né, eu vou levar esse lá, viu, e aí primo, e aí minha gente, estamos aqui na luta, já vou botando trezentos e setenta e dois peixes lá, eu botei mais reane hoje, de manhã, não foi, e agora vamos pegar o resto, para botar lá também, o restante que ficou aqui depois eu acho que vou ter que suspender mais um pouquinho, ele vai ficar mais fácil de pegar eu acho que não está bonito, nem para ficar lá no pulo, assim, né, eu botei, falando aqui, ó, eu já vou ter um giro, acho que eu já vou ajudar o elevado, então eu vou testar aqui o espaço grande, aí tem o espaço grande, né, tem ajo aí eu vou sair mais um peixe desse aqui ele já dá mais de meio quilo esse maior vamos levar logo esses aqui vai ficar mais fácil para contar né quem vai mais eu a gente está fazendo pra pegar o jane vim que é assim o doido vai levar pra ele na cerca né é melhor ir por ali é melhor ir por ali por ali né o o Tem que passar por causa dessa água, tem que passar por causa dessa água. Tá vendo que já encheu bastante aqui, não foi? Foi. E aqui mesmo? Chega. Agora aqui eu vou contar. Não deu pra lá, né? É. Vou passar assim pra contar. Acho que ela é boba ainda ali, não vou tirar tudo, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, dois, três, quatro, cinco, seis, dez, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte. E aí, três, três, seis e três, nove, vinte e nove, né? Rápido em quatro. E aí, setenta e sete, trezent setenta e dois, setenta e dois, com vinte e nove. Quatrocentos. Quatrocentos e um. Quatrocentos e um. Quatrocentos e um, que já era pra falar aqui, tá bom? . 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 É nenhuma de segredo, tá? Olha! Eu liguei para a irmã. Conversei com ele. Eu não estou mais tempo, Jair. Esse é o dedo, foi? Não, não. Eu peguei. Saiu a quatrocentos. Tá bom, vamos levar? Ela está com tempo já primeiro? Vai dar mais um? Fica mais um. Fica cheio. Eu vou pelar para contar, hein? Você pega a marca do bicho. Preciso eu ficar aqui. Fica aí. Então está subindo a letra. Agora eu vou ficar aqui para levantar ele. Agora essas outras patas tem que passar ali, ó. Tem. Ela passa. Ainda tem que passar aqui. Pode segurar o bicho e o seu filho não deve ficar. Sim. Deixa eu ver se a porta saiu para passar. Passou. Passou? Passou. Passou. Preciso eu botar no fio aqui para ele não descer. Tá bom aqui, será? Puxa um pouquinho. Puxa um pouquinho. Tá, mesma coisa quase. Tá não, bicho? Tá não. Tá não. Quando botar o pó ali, vai tirar ele, bota aí na frente e sobe. Aqui assim, né? Isso. Agora, peraí, é melhor botar logo... Não. Se você senta, é melhor amarrar. Deixa eu passar por ali. Puxa um pouquinho, não, vou botar em cima, bairro não. Precisa. Eita! Já tá pertinho, né? E aí, Juiz, para aí esse negócio? Ou precisa, bota em cima. Tá em cima, é melhor. João, não é preciso, vai botar aí, não tem nada. Vai, é. Agora ficou só, a conta. Tá pronto, não foi? Agora é bom. Agora pega. Agora nós pega agora, viu? O negócio é trabalhar em equipe. É, em equipe é bom demais porque adianta as coisas, né? É. Olha a galera, bota pra cá. Olha o seu ali, ó. A ver se isso me atrapalha ainda, viu? Não fez o dedo não, pai, é só cortar. Agora é verdade. ó, tá vendo? Vem rapidinho pra ir pra cá. Eu tô vendo agora, Luiz? Vem rapidinho pra cá. Eu lembro. Esse chiro eu vou tirar a minha janela. Mas não precisa não, né? Passa saca. Aqui tem o arco embaixo. Vou ter que ir para soltar o peixe agora. Por último, mas olha o copo. Estou aqui, não é? Uhum. Quer botar mais? A gente vai apagar, né? A gente vai apagar, né? A gente vai apagar, né? Onde é? Olha só que o pé de bala não quebra. Se balançando. O negócio é tentar arrumar aqui. É, agora é ruim. Esse negócio é muito fino. Tem que ser uma corda. É tão demais isso aqui. Tem que arrumar uma corda. É. Vai puxar mais. Vê se consegue botar em cima agora. Já indo. Já indo malhou. Malhou não, né? Foi onde já. Aí. Consegue aí? Consegui. Olha, agora ficou muito bom. Tá bom, Jona, já. Tá com alguma coisa? Tá. O escambor, como é que vai? Esse escambor tem que levantar pra cima, esse escambor. Tá bom, né? O escambor tá apertado aí, tá? Tá bom? Agora tem que descer e voltar. Não, tá bom. Tá bom. Tá bom. Vai. Passa aí, tá bom. Agora pegou, né? Agora caiu. Era o recheado aqui. Não é que caiu. Cuidado. Divagazinho. Não foi nem fora. Peraí. Não foi nem fora. Não foi nem fora, viu? Não foi nem fora não, viu? Peraí. Peraí. Um rojão, né? É. Mais umas duas vezes eu acho na serrinha. Um, duas vezes. E agora eu peguei o manto, não foi? Não foi? Peraí. Mais uma vez na pegada do peixe. Peraí. Não foi nem fora. Mas tem muita pegada, né? Peraí, um montagadinho. Não é um pouco. Quatrocentos e setenta e oito. Quatrocentos e setenta e oito. Quatrocentos e setenta e oito. Quatrocentos e setenta e oito na venda. Essa vai passar de curso. A CIDADE NO BRASIL 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 Isso é meio próximo ao projetado. Isso é um cordão da ferramenta. Olha, que peixe mesmo, né? É, que venha do peixe, né? É, que venha do peixe, né? Não é? Não é? Não é? Como é que faz? Como é que faz isso? Segura assim, dá para... Você não consegue, né? É muito pesado. Tem muito peixe ainda, ó. Você pode soltar e ele desce? Não. Dá para passar assim? Dá. Cadê esse cordão? É, esse cordão ficou por cima. Ah, ficou tudo lá de lá. Só tem um bocado de peixe ainda. Tem, tem um bocado... Ah, é. Olha, agora fica do cordão no meio, né? É. O cordão atrapalha tudo. Qual foi o problema desse cordão mesmo? Não sei. Espera aí, mãe. Pera aí, você... Isso que eu vejo. É o bom do padre. Olha o Paulo, né? Ah, não é muito complicado. Não foi ruim. Não foi ruim. Não foi ruim. Não foi ruim? Não foi ruim. É. Só tem quatro? Eu levo esses aí, né? É o meu levar esses aqui na frente. Ah, aquele cai grandão. Você vai pegar tudo? Não sei. Eu acho que sim. E agora mesmo, a captura de um peixe só agora. Porque já levamos tudo. Deu 555. Aí tem mais aí. 56, né? Tá vendo ele? Tô. Deixa eu capturar ele. Pegou, pegou. Pegou, pegou. Mas era só isso, não era? Era. E a marinha da velhão. Faz o trabalho da pescaria. Vai aí. O último do Moicano. Pegou até o derradeiro. Pronto. Explica aí que era só 500, né? É. Eu tava meio confuso. Eu tava dizendo que era mil peixes que tinha nesse aqui. Mas, na verdade, era mil mesmo. Mas só que eu tinha tirado 500. Pra botar naquele poço ali, redondo. Uma vez. Aí tinha sobrado 500 nele. Aí eu tava esquecido. Aí já não me lembrou. É. Aí só tinha 500. Ainda deu 500 e... 56. Fecho. Pois esse aqui foi o vídeo de hoje. Graças a Deus. Já coloquei tudo lá. Só tem esse aqui que tá escuro aqui. Mas daqui a pouco eu vou soltar a luz ali. Já tá escurecendo. Eu vou encerrar o vídeo. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Um abraço bem carinhoso pra todos vocês que acompanham o nosso canal. Que acompanham o Facebook. Agradeço de coração. Fiquem todos com Deus. Um abraço. Um abraço.